Estou sarrando no Velho Grados, queridos! Vamo lá, eu e o Sterinho, o Dudu do Amor, só vamo, fidel! Ô Sterinho, não viu mais ninguém, não? Ah, tô vendo ali, ó. Só tem um cara ali. Ah, não, eles bicaram pra baixo. Só tem atrás de você, não tem ninguém na nossa frente, mano. Mais alto que eu, não? Não, não. É, os que estavam embaixo de você ficaram pra trás de você. Pararam na cidadezinha ali, ó. Um parou na ruína. Tem um parado nas fazendas. Nossa, tem uns que estão tentando chegar, mano. Ó, eles caíram bem... Onde você tá agora, entendeu? Eles caíram numa torre de guarda que tem ali e vão passar nessa cidade. O foda é que essa cidade aqui, entre nós e eles, tem carro. Eu vou embicar nos containers, mano. Embica, então. Tem dois aqui nos containers, hein? Tem, tem não, tem não. Container não tem só gente. Tem, tem, mano. Tô vendo, eu tô em cima dele. Ele tá no mesmo container azul. Puta, sério? Então eu vacilei. Eu caí aqui no container com você. Beleza, eu descaro. Vamos jogar perto. Querido, essa vez você já acabou com a roxa, mas é porque a gente fez um negocinho de açaí pra mim aqui. Só pra avisar. Não é seu vídeo, não é seu PC. Tô dentro do container, mano. Tô em cima. Opa, tô vendo o cara ali, ó. Caralho. Caralho. Tá numa das torres de guarda. Atirou em mim. Atirou em mim. Pega, eu tô sem proteção nenhuma, velho. Cala, se ele der a cara, eu mato. Que que é dando a cara aí pra ele atirar em você? Eu caí dos containers. E eu tô sem munição também. Olha, ele tá ruxando aí, tá ruxando aí. Tá ruxando nos containers? Beleza. Tá. Agora que eu tô sem colete, mano. Se eu arrombar, eu acertar um tiro, eu morro. Achei, achei, achei. Ah, sabia, velho. Caralho. Tá atrás da torre, sério. Na sua, na direita, na direita. Peguei. Boa. Aí tem um amigo dele. Me levantar. Acho que dá pra você me levantar. Levantar, velho. Porra. Eu vou finalizar. O cara nem vim. É mentira, tá? Mas você acha que eu ia ficar mexendo com essa porra? Eu tô mó em choque. Ela acreditou isso, tá? Deixa eu dar esse porra aqui, ó. Você ficou falando besteira no Twitter. Obrigada, vou lá. Falou que você contou pra ela o que eu tô fazendo. Combalidinho. Ah, filho da puta. Combalhei mesmo. Cusão. 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 Até parece. O pior é... Olha como é resistente. Parece, mano. Caralho, sério, eu tô com... Ó, tem uma SKS aqui. Tá. Eu tô com a porra da... Nossa, mano. Que raiva, velho. Na trocação desse maluco. Ó, que raiva! Opa! Eu ganhei pouca trocação nesse jogo, mano. Que ódio, velho. Tá. Ah, não. Peguei a munição errada. Vou dar uma escondida aqui. O quê? O Citario só fala besteira na internet, filha. Não dá, não. Não dá, não. É foda. É, ele fica. Cê viu? Alguém tira esse brinquedo da mão dessa criança, filha. Só faz... Só faz besteira aí, ó. Citarinha. Tá levando esse porrão aí de tabela. É, o cara não acredita em mim. Eu vou fazer o quê? Tem SKS aqui dentro, hein? Se quiser. Vou pegar. Caralho, mano. Eu tô muito frustrado, velho. Como eu não consigo ganhar uma trocação nesse jogo? Vai tomar no cu, mano. Tá ali em qualquer medkit que tu achar aí, você me grita. Vou ver se eu... Vou pular no meio dos contêiner, ver se eu acho alguma coisa pra tu. Onde fechou essa porra? Ah, a gente tá dentro. Não achei SKS, viu? Achei uma M16, mas não achei SKS. Não, tá no... No contêiner da direita. Ah, no terceiro, tá. Da esquerda. Seu esquerdo. Tá, tá. Ah, esse aqui era... Estendido? Ah, que troca. Ó, tão mencionando o Jessica aqui, vai. Ó, o cara, o cara, o cara vai entrar no teu contêiner. Vai entrar no teu contêiner. Nossa senhora. Levou, levou ele? Levei. Ele já morreu já? Ele já caiu fedendo? Já, já. Já caiu fedendo. Porra, eu não achei ainda o cara, mano. Você... Você não... Não me guiou nada. Que? Achei, achei, achei. Ele caiu na sua direita. Achei. Não é a minha direita, é a sua direita, o cabaço. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Beleza. Não tem nada. Ai, que merda, mano. Pior que os dois caras não tinha... Merde kit, nem porra nenhuma. Tem SK-12. Que era só esses dois aqui. É, tem aqueles que eu te falei que caíram fora lá. Caíram pro nosso E. Será que os caras pegaram o carro e chegaram aqui? Então... Porque tem um carro parado aqui. Tem? Mas que direção que ele tá apontado? Não, não é respaw ele. Tô vendo que não é respaw. Nem vou subir. Colete nível 3, beleza. Achei o Miss Carelli, você tem, né? Tem. Mano, tô com 300 balas de 556. Oficialmente eu não preciso mais de munição. Vamos tirar nível 2. Será que eu não vou achar um medkit? Ó, Tiff, você tá dando mole com essa vida. Roda logo essa porra, mano. Não, mano. Porque aí não adianta. Porque se eu achar um medkit, eu tiro a função dele. Mas ele vai healando, mano. Ele heila a vida inteira. Não, a Ana Jéssica não heila a vida inteira, não. Heila. Heila meia vida, mano. Então, aí chega alguém aqui te dar dois tiros e a gente perde. Não, calma. Eu vou ficar perto de você e a gente não vai morrer, não. Achei uma holográfica aqui. Sabe, eu vou rodar essa porra? Porque eu tô de colete nível 3 e capacete nível 2. Então eu aguento mais bala. Ó, pega esse energético aqui. Pega esse energético aí já heal a vida toda. Tá, tá. Agora esse energético aí dá, mano. Caralho, eu sou péssimo pra pular nesses containers. Vontade de sentar numa piroca, viu, mano. É no galpão aí, tá? Pera aí. No galpão que você tá, né? É. Se a gente tivesse ido pras casinhas... Uhum. Hum. A gente já tava com o silenciador e a porra toda. As casinhas tão dentro, dá pra ir lá, mano. A gente vai chegar lá e ela vai... Vai tá fora. Ó, tem mochila nível 2 aqui. Carro no S. Perto da gente? Ah, se eu escutei é porque tá perto, mano. Ainda mais nessa chuva do caralho. Tá com mochila já? Tô, nível 2. Boa. Tô... Eu tô pronto, mano. Eu preciso me ir lá que eu tô me enrolando e... Pegar a mira. Aqui por cima não tem porra nenhuma. Quer ir pra lá pras casas? Vamos, vamos, vamos. Tô vindo nos morrinhos aqui. Cola aí. Melhor a gente ir com o carro amarelo. Relaxa, tá tranquilo. Ela tem que fechar e a gente vê onde vai fechar essa porra. Mas dá tempo de chegar lá, lutear e sair correndo. Tá com um barulhinho bem longe, mano. Caralho, tomei um... Um analgésico na vida real aqui, viado. E aí? Rilou? Caralho, tô riladíssimo, viado. O bagulho passa a dor e ele tem tipo cafeína, tá ligado? Que é porque normalmente essas porra dão sono, né? Porque eles amortecem o músculo. Esse não, mano. Esse te deixa ligadão e... Caralho. Começar a virar usuário de Tilenol. Aí, achei uma quatro vezes pra minha SKS e achei uma energética aqui. Beleza. Ajudando a brincadeira aí já. Essa ideia é ruim, dá pra ir a pé também. Tá longe ou não? Não, dá pra descer a cidade e chegar lá. Tem carregador ampliado aqui, você quer? Andar debaixo. Peguei. Ah, como eu odeio jogar essa porra na chuva, velho. Na moral. Eu não ligo não. Até prefiro. Olha, fica longe ou não. Mas a gente vai pegar aquele plantão... É muito legal. Mas o último é difícil que eu falo, mano. Uma vez mais que eu não aproveitei essa porra. Então é muito legal, não tem vontade de me dar a gente. Não tem vontade de me dar energia. Não tem vontade de me dar pra sentir mais... Que bom! E assim. A gente tá ali na frente! Que bom! Que bom! Foi na próxima casa, tá? Pra gente agilizar aqui Tá Achei um painkiller Achou o medkit Boa, graças a Deus Normalmente quando tem um Tem dois, velho, na casa Vou dar bem essa aqui Acabando as casas A gente tem que correr pro sul, mano Hum, beleza Uma oito vezes, velho Vai ter um carro ali Beleza Vou ficar full health Eu tô tranquilo, mano Se você quiser pegar, pode pegar Se já tiver, não sei Não, eu tenho já Eu não vou voltar a pegar ela não, velho Ah não, a mochila encheu o caralho Qual o caso aqui? A próxima aí? É, a próxima Tá, eu vou terminar de lutear aqui Vou lá pegar essa mochila Deixar uma panelinha Eu tinha essa porra Estou muito louco mesmo Seria, eu tô com umas quatro vezes aqui sobrando Se tu quiser Eu tenho Eu tenho Aí, um magic aqui Zinho Acho que eu nem entrei aqui Entrei Não Não tinha porra de mim Beleza Ah, a mochila se lembra onde tá? Ah, tá na casa aí, Pati Acho que o andar de cima Ah, achei, achei, achei Primeiro andar Beleza Aí, nego Tamo nice Tamo nice Guardar essa laser pra depois Quick draw e longa Melhor mag que tem Foi? Galera, eu tô full, velho Tem moto só Perde moto? Ué No caminho a gente acha um outro Pega um, pega um, pega desse carro É, precisa ir, mano Vamo aí, vamo aí? Vamo Ó, tem cara ali Tem cara ali Tem cara aqui É, vai um pouquinho Tô perto da estrada Pra gente ver se a gente acha um outro Ah, sério? Caralho Vai evitar isso Vou acelera, acelera Tô acelerando, tô acelerando Olha, olha, olha Ah, não É próprio, é próprio É próprio Vai, foda-se Droga no meio do circo Droga no meio do circo E tá aberto Para aqui, assim Achei tá bom já Vambora, vambora, vambora Pegar aquelas casas ali Pior que eu tô machucado, peraí Olha, vou te falar Olha, vou te falar que é o melhor loot dos últimos tempos, velho Mas você sabe que quando a hora aperta aqui eu peido Vamos ver A casa tá aberta As casas aqui estão abertas E aí Sei não Cabe Ó, aqui a gente tá garantido, mano Acho que alguém droppou aqui e não arrumou loot e foi embora É, o ponto é Será que foi embora? Acho que sim Deixou as portas todas abertas Peraí, peraí Eu vi tiro No norte Ali é nossa moto, né A gente tá bem no meio É, tamo, tamo até que bem no meio, assim Podia fechar pra nós, né Se fechasse pra nós ia tá nice Serinho, você tem o que de primeiro socorros aí? Nada De cura? Nada? Então pega o meu Pega o meu que você tá melhor Não, não, não Não, você tá com mais armor Você tá com mais armor Aí se precisar de alguma coisa você me segura Eu tô com... Eu tenho um analgésico aqui ainda Ah, eu tenho ligadura também Tenho três ligaduras Ó, mano, aqui é bacana por quê? Porque não tem ninguém que fica mais alto que a gente, tá ligado? Então, tipo, a gente tá invisível até que alguém veja Dá pra gente esperar uma fechada do círculo aqui e avançar A moto ali a gente droppou Ô, você viu o que eles tão desenvolvendo agora, é... Pular muro, né No jogo Sim, eu vi Maneiro Eles tinham que desenvolver pezinho, mano Pezinho ia ser maneirasso O pai já pula a praia Ó, aonde? Não, é avião O avião tá vindo lá Imagina que maneiro, velho Você faz um pezinho, você invade a casa por cima Puta que pariu Nossa Vai fechar 120, vai fechar pra cá Hum Ruim fechar ali, ó No campo Agora se fechar pra nós aqui, tá mais Vai fechar pra nós Vai porque o airdrop caiu ali Eu não sei se vai fechar aqui ou aqui Será? Vai cair aqui, ó Vai fechar pra cá, ó Ó O airdrop aqui nunca cai pra fora, né Não, sempre pra dentro Ai, ai, ó Tamo dentro, tamo dentro Beleza Tô vendo a airdrop A airdrop tá no 30, viu Dá pra você ver? Então fica aí na mira Dá, só que ele vai cair no negativo Não sei o visão, não Tá nice A gente vai comer pela lateral do choque forte Na hora que tiver fechando Então a gente consegue ir pegando ele E garantindo que não vai ter ninguém no choque, tá ligado? Sim, senhor Tô vendo as nossas costas aqui Uma bundinha do estéreo, velho Caralho Malhado Tem uma bundinha muito torneada, velho Caralho, torneadinha, velho A calcinha coladinha, velho Sério, louco Caralho, que chuva insuportável Dança da minha Opa Se tiro for lá no E Foro perto da airdrop Eita, aí é gostoso, hein Queria estar nessa parte daí Na chuvinha, molhadinha Escorrega, que é uma beleza Escorrega, que é uma beleza Mas, Terinho, eu vou lá para a janela lá de dentro, mano Com visão pra lá Vai lá, vai lá Ah, não, mas não tem visão, não A janela aqui Eu tenho uma casa no caminho Eita, tiro de silenciador vindo do 165 Ali, ali, eu tô vendo um cara ali, ó Tem dois caras ali na casa da frente, hein Entraram na casa Entraram na casa ali Tão na casa do 165 Tão lá dentro Ih, tinha cara lá parado, ó Tão tretando Quer lá comer eles ou não? Vamos esperar, vamos esperar, né Tire para isso Tire na direita também Ninguém de ninguém na chuva, filho Então, e tem cara vindo do mato aqui na minha direita Viu, sério No W Ó, tá lá atrás da casa tem outro maluco, hein Tem? Vai, vai, ele tá Vai pegar o negativo Tá tipo 150 Atrás, atrás Tá Tá de bom, vamos ver onde essa porra vai fechar A gente sabe que tem cara ali, a gente sabe que tem cara ali Ó, os caras do W, deixa eu ver Fechou essa porra Fica de olho neles aí, mano Se eles saírem, se dá o berro Ó, saiu O cara que matou lá dentro saiu Olha ele Ele tá ali atrás do muro Atrás do muro O negativo Será que ele viu a gente? Não Ele pegou o negativo Pode ir Fechou perto da gente, hein, mano Cássio, tá indo assim mesmo? Vou ver se eu pego ele nas costas Tá Não sei pra onde esse filhado aqui foi Achou? Ah, tá aqui Achei Tem carro no nosso norte, viu Ele vai chegar ali, vai bater no azul e vai Pega ele aí Calma, você levou o tiro de outro lado, velho Ah, tá de duas Em cima, em cima, em cima, em cima Ah, pera, pera, pera Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Tenta matar ele, Pati Ele tá aqui do meu lado Matei, matei, matei Boa, boa, boa Caralho, mano Mas foi no desespero, velho A gente tá levando granada Pera aí Você não pode dar essa puxada assim, não, mano Então a gente tem como ganhar essa aqui Você tem um medkit lá, né? Tem Roda aquela porra, então Cara, eu tava de quatro vezes, eu esqueci Eu tentei dar zoom nesse arrombado Quase morri, velho Ele tem primeiros socorros Ele tem um monte de coisa aqui, velho Pegar uma bebidinha aqui Ele tem colete nível 3 também Tem, calma Você tem o energético? Não Ah, valeu, valeu Tem que aproveitar e meter o pé aqui Caralho, peraí, peraí Tô rodando o bagulho Ah, não deu boost de velocidade Esqueci que o energético não dá Puta, eu vou morrer, estádio Puta, que vacilo Eu não creio, mano Não vai dar, não Eu morri Ou não Corre que dá Dá não, eu não dava Tive que parar pra rir lá Tô rezando pra ter 5 segundos ainda de vida Ah, não vai dar, não Puta, não creio, mano Caralho, vai, Estelinho Você ganha, velho Conta quantos? Ah, 11 Meu Jesus Caralho Mano, mas tá Caralho, tá aqui Não passa uma agulha no meu cu, velho Jesus Meu Deus Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Tá dando tudo certo, velho Tá até estranho essa partida Não, Estelinho Dá a cara assim, não, Estelinho Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, não Como uma parte da parte da, tudo errado, tudo certo ao mesmo tempo Tem cara aqui Estelinho, eu tô na safe, Estelinho Estelinho, eu tô na safe, tô na grama aqui Eu vou acabar subindo Eu vou acabar subindo Puta, tem um negativo do meu lado Que pode me fuder De tal nível Falta 8 só, hein Mano, eu matei esse cara O cara que te derrubou Eu matei ele graças ao carregador ampliado, velho Eu vou até ver minhas balas depois, sério Por incrível que pareça O bagulho foi exigido de diferença absurda no meu jogo Oh, meu cu Aliás, quer saber? Eu não vou avançar não, velho Eu vou esperar aqui Vou pegar os caras correndo Tem um airdrop aqui Foi você ou foi sua? Ah, o cara fora do choque Ele tá aqui, Pati Vê se você consegue vir pra cá Vou tentar Ferrou Ele tá no choque? Fica mirando Fica mirando Ele tá na beiradinha lá do choque Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Eu acho que não vai Já tô sangrando muito Tô sangrando muito, Pati É tu então Vem, vem, vem Não dá, não dá Ai, caralho Vamos lá, vamos lá Tava na direita, cara Ai Deu não, tinha dois Que ódio Foi boa, vamos lá Ah, tô jogando muito mal, véi Meu Deus